O Cachambu só perdeu, só regrediu. Os políticos que administraram a nossa cidade durante esses 30 anos, nada fizeram pelo desenvolvimento da cidade, nada, só trabalharam em benefício próprio. Temos um negativismo, um negativismo implantado pelos políticos que governaram o Cachambu nesses últimos 30 anos. Porque é interessante para eles que o cachambuense acredite que nada vai dar certo, porque aí fica mais fácil de manipular o cidadão. Então nós estamos vindo com um projeto novo, um projeto sem acordos, sem aqueles acordos que o pessoal faz com hotelaria, com empresário, fazendeiro, dono de supermercado, aqueles acordos que amarram e depois ninguém traz o desenvolvimento com a cidade. Nós temos que ter união para que Cachambu possa desenvolver. Não adianta uma pessoa querer mudar a cidade, um sozinho não vai mudar. Cachambu tem 21.900 habitantes. Esses 21.900 habitantes tem que se unir para mudar a cidade. É hora de mudar. Novos rumos, novos tempos. O hoteleiro não manda na cidade. Fazendeiro, plantador de café também não manda na cidade. Quem manda na cidade é o povo. O povo da cidade é que manda. Nós somos a maioria. Nós podemos fazer o diferencial. E é dessa forma, escolhendo um candidato do povo, um candidato que não tem vínculo nem com os coronéis e nem com os hoteleiros, é dessa forma que nós podemos mudar os rumos de Cachambu. É só hora de sapato, saliva e suor. É a campanha do povo, né? É a campanha que a gente vai de casa em casa, de porta em porta. Estamos aqui na BR-354, em frente à antiga Cia Paulista de Ferroligas. Empresa que gerava 400 empregos em Cachambu. Essa empresa, ela fechou. E ao longo desses anos, que nós perdemos esses 400 empregos, nada foi feito para que trouxéssemos algo para substituir a Ferroligas, para gerar esses 400 empregos. Se a gente fizer um cálculo, um salário menor, que era em média mil reais por mês, no valores de hoje, nós estaríamos perdendo 400 mil por mês, que poderia estar girando no comércio de Cachambu. E isso nos traz um prejuízo muito grande. Isso quando a gente fala que nos últimos 30 anos nós só perdemos, nós perdemos. Perdemos Ferroliga, perdemos Soporte, perdemos o depósito da Coca-Cola, perdemos a Superágua. Então, somado a isso tudo, são mais de 650 empregos. E o que fizeram para que Cachambu recuperasse isso? Perdemos, mas nada foi feito para recuperar. Tem como recuperar? Tem. Mas para isso, precisa de vontade política. Novos rumos em novos tempos. Então, Cachambu pode sim ter um parque industrial. Pode sim somar junto com o turismo a geração de emprego através de pequenas indústrias. Só não gera, porque os coronéis da cidade não querem. As pessoas que querem você ganhando um salário pequeno, um salário baixo. Mas você pode ganhar mais. Basta nós quebrarmos esse paradigma de que Cachambu não pode ter indústria. Pode sim. Vamos lembrar que o comércio de Cachambu precisa do turismo. Mas para isso, o turista não pode ficar só dentro de hotel. O turista tem que frequentar o comércio, tem que fortalecer o comércio. Nós, cachambuenses, nós comerciantes, nós cidadãos, temos que ganhar com o turismo. Não só a hotelaria ganhar com o turismo. Todo mundo tem que ganhar. Tem que ser uma cadeia produtiva onde todos são beneficiados. E assim, todos crescem junto e a cidade se desenvolve e teremos dias melhores para a nossa cidade. Neste momento, estou no coração da cidade. O Parque das Águas. A máquina do desenvolvimento da cidade. A máquina que é mal cuidada. A máquina que nós precisamos fazer funcionar. Fazer pulsar para que o cidadão cachambuense tire benefício disso que está aqui. Que lugar nenhum no mundo tem. É a maior máquina de geração de emprego que existe em Minas Gerais. A máquina do turismo. Essa máquina tem que funcionar. Essa máquina tem que trazer benefício para o cachambuense. 7 de setembro. Independência do Brasil. Uma data muito especial para nós brasileiros. Mas nós, cachambuenses, precisamos muito conquistar a nossa independência financeira para ficarmos livres dessa oligarquia que manda na cidade há mais de 30 anos. Precisamos conquistar um emprego. E para isso, precisamos colocar um candidato do povo no poder. Um candidato que realmente vai trazer emprego para a cidade. Que vai trazer benefícios para o cidadão. Cidadão com dinheiro no bolso não depende de ninguém. Não depende de prefeito. Não depende de coronel. Não depende de hoteleiro. Não depende de ninguém. Ele depende só de si para sobreviver. Independência é isso. Independência financeira. Mas nós, cachambuenses, ainda não somos independentes financeiramente. Para isso, precisamos trabalhar para desenvolver essa cidade. Precisamos trazer geração de emprego. Precisamos explorar a nossa indústria do turismo. Precisamos trazer um parque industrial para o Caxambu. Temos que trazer empresas não poluentes para a nossa cidade. Quem disse que não vem, é mentira. Vem para Conceição, vem para Baipendi, vem para Itamonte. Por que não vim para o Caxambu? Vem sim. Querem que você acredite que não vem. Mas vem. Basta ter vontade política. Se não viesse, vamos lembrar no passado. Ferraz Caldas. Ferraz Caldas trouxe Ferroligas. Trouxe Soposte. Trouxe Coca-Cola. Por que veio? Se veio no passado, pode vir no presente, pode vir no futuro. Não vem porque não tem vontade política para isso. Precisa de alguém que consiga mudar esses destinos. Trazer que Caxambu possa ser novamente uma geradora de emprego. Estamos aqui em Baio São Januário. Em uma fábrica de artesanato. Uma fábrica de economia familiar. Mas uma fábrica que gera sete empregos direto. É disso que nós precisamos em Caxambu. De pessoas que querem investir. E essas pessoas precisam de incentivo e apoio. Então, é desse tipo de indústria que nós falamos. São pequenas. Mas se nós tivermos cem dessas, são setecentos empregos. E isso não é difícil de incentivar para que possa estar montando em Caxambu. É mais um investidor. Mais uma pessoa que está investindo em Caxambu. Está construindo aqui, ampliando a sua fábrica de rações. Então, precisa apoiar essas pessoas. No caso, esse senhor que está ampliando a sua fábrica de ração. Para que Caxambu volte novamente a ocupar um espaço privilegiado no circuito das árvores. Nós temos esse parque da Represa da Laranjeira. E nós podemos aqui, junto com essa beleza natural que nós temos, gerar emprego. Fazer com que a nossa indústria do turismo, a curto prazo, traga benefícios para o Caxambuense. Precisamos recuperar este parque. Precisamos transformar ele num local de visitação. Cidade de Caxambu. Maior reserva hidromineral do planeta. O nosso abastecimento de água é feito com a água do rio Baipendi. Durante muitos anos, o abastecimento da água de Caxambu era feito com a nossa água, da Represa das Laranjeiras. A água que chega na sua casa, ela vem do rio Baipendi. E isso tem que ser revisto. Tem que ver a viabilidade de estarmos aproveitando a água que nós temos aqui, sem danificarmos nosso manancial. Esta é a primeira fonte de água mineral natural da cidade. E ninguém sabe. Essa água que sai aqui é da Represa das Laranjeiras. É a água do parque ecológico, da reserva biológica da Represa das Laranjeiras. Vamos criar aqui a estrutura para que o turista, mesmo que não esteja indo para Caxambu, mas que esteja em passar, saiba que ele está chegando no maior potencial de um mineral do planeta. Mudança com o Guilherme, eu tenho emprego, trabalho e diversão, ele tem a competência e não tem como... Estamos aqui em frente a uma cachoeira. Talvez muito descansada, esta cachoeira em Caxambu. É ao lado da Biquinha, ao lado da BR-354. Fácil acesso, fácil de trazer o turismo. Falamos tantas cachoeiras do Baipendi, temos a nossa aqui, que não é explorada. Se cuidar, vai ser mais um atrativo para o turista estar em Caxambu. Estamos na Cascatinha, um ponto que poucas pessoas conhecem, quase nenhum turista conhece. Precisamos elaborar um projeto de recuperação da nascente da água que sai aqui na Cascatinha. E neste local, prepará-lo para a visitação. Na prefeitura de Caxambu, nós precisamos enxugar o número de cargos de confiança. Precisamos diminuir isso pela metade, para que possa sobrar dinheiro para a gente investir na infraestrutura e na melhoria de vida do cachambuense. A folha de pagamento está inchada e, dessa forma, não sobra dinheiro para investimento na cidade. Enxugando a folha, com certeza, iremos economizar mais de R$ 100 mil por mês para poder ser investido em benefício à comunidade, ao cidadão gastamuense. Nós vamos escolher um secretariado técnico, pessoas técnicas. O cargo de secretariado tem que ser técnico. O prefeito precisa de pessoas com capacidade, com conhecimento para ajudar na administração. Só assim as coisas vão funcionar. Hoje, a prefeitura está em torno de 15, 16 secretários. Nós pretendemos trabalhar com 9 secretários. Dessa forma, vão sobrar dinheiro para diminuir os cargos de confiança e mais fácil de coordenar o trabalho com pessoas técnicas à frente dessa função. Boa tarde. O aeroporto regional de Caxambu é o único do Estado a fazer parte da primeira fase do plano de investimento do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos. Fala, amigos cachambuenses. Estamos no aeroporto regional de Caxambu. Aeroporto que hoje ainda não é regional, mas vai ser. Que maravilha. Aeroporto desse nível gera emprego, gera renda. Então vão ter pessoas trabalhando, gerando emprego, que vai poder gastar no comércio de Caxambu. E atenção, urgente. O secretário estadual de obras, Carlos Mendes, está desembarcando no aeroporto de Caxambu para trazer seu apoio a Guilherme. A escola Venceslau Brás fechou. Era escola modelo. Que escola maravilhosa. Fechou. Fechou por quê? Por falta de vontade política. Porque as pessoas aqui querem que você, cidadão, acredite que Caxambu não tem jeito. Mentira. Caxambu tem jeito sim. Guilherme é 23, Guilherme é 23, com saúde e honestidade, sem faltar educação. Hoje nós estamos aqui em frente à escola Venceslau Brás, antiga Funabem. Escola foi modelo, foi motivo de reportagem no Fantástico. Uma escola sensacional, onde educava, alimentava, ensinava o trabalho aos jovens. Hoje é fechado com a promessa de uma universidade, de um centro de pesquisa da universidade. Centro de pesquisa esse já está bem encaminhado. E que esperamos poder contribuir muito com o nosso apoio político para que se concretize em benefício do Caxambuense. Em 7 de outubro, mudança do que... Queremos muito construir uma escola nos padrões da antiga Venceslau Brás, da antiga Funabem. É uma coligação com novos rumos, novos tempos para Caxambu. O Guilherme coordenou a campanha do governador Anastasia, nos apoiou num cenário político de sempre trazer coisas melhores para Caxambu. Outra obra muito importante para Caxambu, que nós iniciamos, é o aeroporto. O aeroporto que dá emprego e renda, vai melhorar o turismo. Certamente o aeroporto trará uma nova dinâmica na vida de Caxambu, melhorando o emprego e a renda de toda a população. Eu apoio de corpo, alma e coração e ação o Guilherme. O Guilherme eu passei a admirá-lo pela luta na defesa de Caxambu. O aeroporto, que é um aeroporto regional, não tinha investimentos. Junto com o secretário de obras, Carlos Mérgios, a pedido do Guilherme, que nos cobrou muito, nós viabilizamos mais de 4 milhões e o aeroporto vai ficar uma maravilha. Vai ser realmente a expressão regional quando se fala de aeroporto. Eu queria fazer uma reflexão com o povo de Caxambu. A cidade de Caxambu é uma cidade famosa em Minas, no Brasil e no mundo, pela riqueza de suas águas. Mas o que nós vemos hoje é uma cidade que está empobrecida. O povo com alta estima baixa. E o Caxambu não é o mais do mesmo. Por quê? O que está faltando? Falta liderança. Falta uma liderança que saiba agregar as pessoas e fazer os olhos do governo estadual e federal voltar para essa cidade. Mostrar que aqui, com muito pouco, pode-se fazer muito. Número 23, 1, 2, 3. Vote com carinho. Vote com coração. Eu quero muito ser bem votada para aqui fazer os trabalhos como presidente do bairro. Três anos de mandato. Estou muito indignado com a nossa Câmara. Temos que renovar, temos que ser mais agente. Eu e Guilherme estamos juntos. Estamos para qualquer desafio. Queremos muito entrar na prefeitura para melhorar, para trabalhar em prol do povão. Eu sou do povão. Candidata para vereadora, 23, 1, 2, 3. Vote da Marta dessa vez. Para prefeito, o nosso amigão, Guilherme, para vice, baby. É a gente aí. Renovação. E Caxambu precisa de gente realmente que ama Caxambu de verdade. Adoro Caxambu. Caxambu é minha paixão. Muito. Vim para Caxambu há 44 anos. Nasci e fui criado aqui, cara. O amor que eu tenho nessa terra é o mesmo que eu tenho na minha família. Caxambu de águas santas Eis que meras tuas fontes da vida. Novos rumos, novos tempos. Caxambu, quero te abraçar com meu olhar de ternura. Em meus braços sentir a magia de tua cura. Nós vamos mudar Caxambu para outros tempos e outros rumos. Caxambu é uma campanha humilde, com poucos recursos financeiros. Mas com muita garra, determinação e apoio dos amigos. E é nesse ponto que eu quero que você reflita. Nós, com poucos recursos, podemos fazer muito para Caxambu. Nós, Caxambuenses, não precisamos de campanha milionária para mostrar que somos competentes, somos capazes. Então, por isso, peço o seu voto. No dia 7 de outubro, vote Guilherme Pereira 23 para Caxambu ter uma mudança verdadeira. Verdadeira.